Você sabia que a dipirona, talvez o medicamento mais consumido para dor e febre aqui no Brasil, é proibido em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Dinamarca e até mesmo na Alemanha, onde ela foi desenvolvida, só é vendida sob prescrição médica? Por que todo esse controle, por que todo esse medo, esse cuidado com um medicamento tão consumido aqui no Brasil? O motivo disso é que ela tem um efeito colateral, raro, mas tem, chamado agranulocitose, que na prática significa redução dos glóbulos brancos praticamente a zero. O sistema imunológico da pessoa pode ficar extremamente comprometido, mas como disse, esse é um efeito raro. Entretanto, a legislação desses países utilizou esse efeito colateral para justificar a sua proibição ou seu controle. Você faz uso da dipirona? Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você ingere um comprimido desses ou toma algumas gotas de dipirona? Tem um vídeo aqui no Universidade de Iraquímica onde eu explico isso de maneira bem detalhada. Vou deixar linkado aí para você caso tenha interesse.